E no vídeo de hoje bora conhecer essa linda máquina Honda CB1000 2024 Essa aqui no caso não é uma Black Edition A Black Edition já é uma azul bem fosca, uma cor muito nova Então essa aqui tá disponível na Honda Então bora avaliar ela, fazer aquela análise completa Falar um pouquinho sobre custo-benefício, se vale ou não vale a pena nos dias de hoje Investir um capital tão alto desse, as tecnologias que ela entrega E o melhor, vamos falar também sobre preço Então bora pro vídeo E é claro, vamos falar o mais importante, o principal assunto Sobre o seu motorzão Ela é uma naked e está na categoria de mil cilindrada Mas ela possui somente 998 cilindrados Tipo do motor, é um motor DOHC 4 cilindros, olha isso 4 daquele modelo Radiador, refeição e líquido A sua potência máxima é de 142 cavalos E o seu torque máximo é de 10,2 kg E já a sua embreagem é uma embreagem multidisco banhada a óleo Então isso aqui, isso aqui é uma embreagem muito precisa, aquela embreagem que não dá tranco na roda Ela possui um câmbio de 6 velocidades E é óbvio, ela é somente a gasolina Possui full LED Então tanto na frente como na parte de trás é full LED Passando aqui pra dar um recadinho pra vocês Pra vocês que querem comprar acessórios de moto, capacete, tudo de manutenção Tá tendo oferta no Amazon Primeiro link aqui na descrição do vídeo Dá uma passadinha lá que tá tendo várias coisas Produtos de limpeza, capacete, tudo na promoçãozinha daquele jeito Promoção a gente gosta, hein? Então dá uma olhadinha lá que tá imperdível Olha o tamanho do seu freio a disco É um disco de 310 milímetros Aqui na parte da frente Trazendo um design muito lindo Olha só esse design, galera Sensacional demais Não tem nem o que falar, né? E já o seu disco traseiro é um disco de 256 milímetros Olha isso que lindo O que eu mais curto nessa moto é que tipo assim A Honda preservou aquele design da CB1000 mais antiga, né? Porque ela não possui a balança desse lado aqui, ó Repara bem, não possui a balança desse lado Possui balança só do outro lado E olhando assim dá pra ver muito bem a sua roda Olha isso, a sua roda O design Nossa, essa moto aqui é sensacional Esse escape aqui, ó Ele tem duas saídas porque ele tem tipo uma válvula Então, ou seja, como ele tem duas válvulas Numa certa rodação ele vai abrir a outra boca Aí vai ficar um pouquinho mais alto A maioria das pessoas compra essa moto e trava essa válvula Aí ele fica como se fosse um direto, né? Só que mais abafadinho Vamos dar um giro aqui pra vocês verem Olha o quanto que essa moto aqui é bonita Olha isso Os detalhes dela Tudo, ó Balança dela, né? Balança Tipo, invertido Olha a coisa linda O seu design Olha isso Top, galera Ainda mais nesse cor ainda Esse vermelho aqui Ela possui duas cores, né? Vai estar passando aqui pra vocês agora A cor Black Edition Mas ela é azul Um azul fosco Vou estar deixando aqui pra vocês E também a cor preta Em algumas rondas tem outras não, né? Olha isso O banco dela Bem completo Sua rabetona Olha isso que legal Seda tudo em LED Olha lá a cabela agora É aqui embaixo Igual a MT-09, né? Aqui embaixo O design dessa moto é sensacional O seu motor exposto Olha isso O motorzão, velho E ela tem uma pegada de uma neque pequenininha Mas muito robusta E isso é o mais top dela O design principal dela é isso aí E galera, uma curiosidade que eu quero dizer pra vocês É que antigamente a Black Edition Era Black mesmo E nos dias de hoje A versão Black Edition É azul fosco, né? Muito engraçado, né? E essa versão aqui Ela não possui kickshifter, né? Não possui Só possui kickshifter Somente na versão Black Edition, galera Sensacional demais, né? Olha isso O tamanho do tanque dela Aqui não possui nada em plástico, não Aqui é tanque Tanque relíquia mesmo Vai dar partilhão Chave bem aqui Não se encontra no painel O painelzão digital Vamos falar agora em questão Do seu consumo, né? Acredito eu que quem paga Essa versão aqui Tá sendo 86 mil reais Lembrando que É aqui em Arasatuba, né? Mas quem paga Esse valor nessa moto Eu acho que não está preocupado Em questão de combustível, né? E essa moto aqui Originalzinha Na ficha Técn dela Ela entrega o consumo Em até 16 km por litro E uma autonomia De 200 km, galera Vou mostrar alguns detalhes Aqui pra vocês, ó Aqui é um aço Escovado, né? Mas é um plástico, né? Estou só remetindo Que é um aço Os detalhes do motor Bem top O tamanho Tipo do quadro dela É um quadro tipo Diamond Olha isso, galera Sensacional Olha isso Detalhes aqui pra vocês verem Vira a rabeta desse jeito Do que aqui, né? Aqui fica a coisa mais feia do mundo Já aqui embaixo Pra mim fica mais discreto É, galera Olha os detalhes Aqui dessa moto Se liga só É uma moto muito top E a sua principal concorrente mesmo É a GX-Sys S1000 Essa é a sua principal concorrente, né? E o tanto de tecnologia Que essa moto aqui entrega É surreal Possui controle de tração Controle de estabilidade Controle de nivelado também Marca a temperatura do óleo Do motor Marca tudo Consumo Consumo instantâneo Comodora de bordo Então a questão Ela é muito completa Quanto a isso, né? Olha a sua frente, né? Olha isso, galera Sensacional demais E a diferença Entre essa aqui Que é a normal Pra Black Edition Ambas possui a mesma motorização Só que tipo assim A diferença mesmo, galera É em questão da customização de fábrica, né? Ou seja, quem tá pegando a Black Edition Vai pagar 10 mil a mais Que a Black Edition Tá 96, 95 Dá uma acessada aí No site da Honda, tá, galera? Pra vocês confirmarem melhorzinho É que varia de Honda pra Honda De estado pra estado Então Varia muito o preço Então dá uma acessada aí No site de vocês Na localização Que vocês vão saber certinho Mas Dessa aqui Pra Black Edition É coisa de 10 mil reais E o que muda mesmo É em questão da customização E a Black Edition Ela possui KickShift E essa aqui Não possui KickShift, viu, galera? Não possui mesmo Então é isso É de se pensar, né? Se vale a pena Compar uma Black Edition Ou Pegar essa daqui mesmo Do meu ponto de vista Eu não pagaria 10 mil reais Somente pra ter Um KickShift Ou uma customização Sendo customização Eu mesmo posso Tunar ela Mas Quem tem dinheiro Nem tá pensando nisso Chega lá e compra mais top E é isso aí, ó Design dela Muito completo Galera, essa aqui É só chave, né? Uma chave codificada Com o novo logo da Honda, né? Igual aqui, ó Muito top Agora vamos dar uma partidinha Antes da partida Dá uma seguradinha Vamos ver o painel dela Olha o painelzão dela Um painel tipo Blackout De noite Tipo White de dia Olha isso Aqui todas as funções Muito top Várias e várias funções Como eu falei Controle de tração Modo de condução Modo esporte Modo high Modo use Então, tipo assim Isso aqui é uma verdadeira máquina Muito fácil pra mexer Um painel super inteligente Super foda Vamos dar uma partida Agora aqui Nossa Gol de start agora, hein? Gol de start Da CB1000 Olha esse foral Vamos dar uma partidinha aqui agora Pra vocês verem Tá no neutro Só pra conferir Nossa Olha isso, galera Olha esse gold start, mano Original Olha só esse gold start, velho Sembrando que a moto tá original Mano, esse gold start mexe com o coração Olha isso Nossa Vou dar só uma seladinha só, galera Né? Porque vamos respeitar a Honda também aqui Nossa, olha aí Muito top, né? Isso aqui é sensacional, velho Isso aqui É de tremer até as pernas isso aqui Que sensação Top essa moto Que barulho, né? Vamos ver essa luz alta Olha isso Luz alta Aqui pra piscar rápido, ó Logotipo Honda aqui dentro, né? Ronda é Honda, né? Vou mostrar agora a sua traseira Aqui, galera A traseira não fica acesa Só fica acesa a parte da frente Aqui é LED também Então essa moto aqui é sensacional Não tem nem o que dizer dessa moto, né, rapaziada? Vou finalizar o vídeo por aqui E já vou começar outro vídeo Sobre pontos negativos e pontos positivos Dessa moto aqui